O acesso a informações sobre saúde sexual e reprodutiva e HIV-Sida continua a ser um problema para as pessoas com deficiência, sobretudo auditiva, visual e psicossocial. Entre as adolescentes com deficiência auditiva está Flora Nuvunga, de 14 anos de idade. Dificuldades de comunicação impossibilitam que ela tenha acesso a informações sobre saúde sexual e reprodutiva. É um pouco complicado porque eu não consigo interagir diretamente com ela, porque nem todas as línguas eu consigo falar com ela, pouco sei falar com ela. Mas tento falar de todas as maneiras para lhe intimidar, para que ela possa crescer mais um bocadinho, para que não possa limitar o tempo de estudo dela. Acerca dos cuidados do princípio, nós temos o cuidado de falar de uma forma menos complexa, pela idade dela e por ela ser especial. E às vezes é complicado para nós estar a explicar uma coisa que nós não temos de saber taxativamente como explicar. Então, falamos de uma maneira mais leve para que ela perceba melhor o assunto. Flora começou o ciclo menstrual com 13 anos de idade. Ela conta como tudo aconteceu. Quando eu tinha 13 anos, a minha avó viu que eu estava menstruada e informou a minha mãe que me explicou sobre os cuidados que devia ter. Disse que não podia namorar porque podia engravidar. Caso usasse pence higiênico, não devia deitá-lo de qualquer maneira. Isabel Massango, mãe de Flora, explica que as dificuldades de comunicação têm implicações no relacionamento da sua família. Às vezes sente-se ciumenta por causa daquela mãe nova que eu tenho. Ela costuma dizer que você e ela referiram a irmã mais nova. Ela tem um pouco de ciúme por isso aí, mas tento interagir com ela. Só que nem todas as letras que consigo falar diretamente, mas tento de maneira possível para que ela esteja bem. Este assunto não somente afeta adolescentes. Geralmente, há pouca informação para pessoas com deficiência. Há situações em que as pessoas surdas não têm tido informação. A deficiente comunicação entre pacientes surdos e profissionais de saúde pode ter efeitos mais graves. Por exemplo, quando um surdo vai ao hospital, é importante que tenha facilidade de comunicação. Porque os surdos não se comunicam com os médicos, ficando muito mais difícil para os surdos. Há situações em que as pessoas surdas acabam morrendo. Uma estratégia é juntar-se com as pessoas que vivem com este problema, né? Mais do que ninguém, eles são os que sabem o que estão a passar, o que é que lhes facilitaria, o que é que se pode fazer para ajudar a eles na medida do possível. Uma das alternativas encontradas para reduzir as dificuldades na comunicação é a presença de intérprete de língua de sinais. Há surdos que têm dificuldade para comunicar com enfermeiros. Precisa de um intérprete de língua de sinais e a pessoa fica com vergonha. Mas a presença de um intérprete de língua de sinais, às vezes, incomoda as adolescentes surdas. O enfermeiro deve ter capacidade de comunicar com a pessoa surda no hospital. Para encontrar soluções adequadas, Fátima Bacassamo, médica clínica geral, defende que os serviços de saúde sexual e reprodutivo devem ser mais inclusivos. Fazer chegar os serviços de saúde sexual e reprodutiva às pessoas vivendo com deficiência. Ver quais são as, diríamos, estratégias, alguma intervenção que se possa introduzir para facilitar que estes serviços sejam mais acessíveis a esta população.